Ah, eu quero vender a minha arte na praia, das coisas que a natureza dá pra gente. Oi, eu sou o Matheus, e esse é o Matando o Matheus a Grito. Esse ano, eu decidi fazer algo diferente. Eu decidi não fazer metas para o próximo ano. A gente pensa em mil objetivos mirabolantes, mas no início do ano a gente já tá frustrado porque a gente já percebe que não vamos conseguir fazer nenhum deles. A gente se sente culpado, bate aquela bad. Então a minha meta pro ano que vem é não ter metas. Que por si só já é uma meta, né? Mas vai ser a única meta. A meta é não ter metas. Eu não sei se com vocês também é assim, se vocês fazem um milhão de metas e não cumprem, se vocês também se sentem culpados depois. Eu gostaria de saber quais foram as suas metas não cumpridas pra gente trocar, né? As nossas falhas, as nossas derrotas, os nossos tropeços ao longo do caminho. Esse ano, por exemplo, eu tive uma meta de ir mais ao dentista e essa meta não foi cumprida. É, Matheus, mas essa meta aí era bom manter ela, né? É, né? É, talvez essa seja uma meta pro ano que vem, mas se for vai ser a última. Eu realmente preciso ir ao dentista. Então as minhas metas vão ser não ter metas e ir ao dentista. Só. E chega. Dei aquele pacote de livro que você queria lá de aniversário e até hoje você não leu nenhum, né? Tá, então eu vou ir ao dentista, eu vou ler um pouco mais, mas vão ser só essas... Ai! Você tá louco? Nossa, você precisava fazer isso? Precisava fazer isso sim, porque você tomou refrigerante inteiro sozinho. Tá, você tá certa, eu não tinha que ter tomado um litro de refrigerante sozinho. Então eu não vou ter metas, mas eu vou ir ao dentista, eu vou ler um pouco mais e eu vou beber menos refrigerante. E chega. Porque o próximo ano não é um ano de frustrações, ele vai ser um ano de felicidade e... realizações. Mesmo que a realização seja não realizar nada. Não vou fazer mais nenhum plano pro ano que vem. Também precisava praticar mais exercícios físicos. Tenho que começar a almoçar só uma vez no dia. Esse ano eu vou ter um pouco mais de estabilidade mental. Preciso muito parar de tomar café. Ah, eu quero vender a minha arte na praia, das coisas que a natureza dá pra gente. Preciso viajar mais, eu sempre falo que eu quero sair um pouco, conhecer lugares novos, mas eu não saio da minha casa nunca. Eu preciso fazer minha contribuição pra acabar com a briga de classes. Ultimamente eu tô pedindo delivery até de café da manhã. Preciso tomar mais sol e passar mais protetor solar. Eu preciso também comprar um videogame, mas como eu sei que eu vou jogar muito tempo, eu já vou deixar como meta jogar menos videogame. Preciso procurar um psicólogo. Eu preciso tomar menos café também. Cuidado com café. Eu não sabia que tinha café mesmo. Ah, esse ano eu vou também comprar 100 reais de chocolate. E eu vou comer tudo sozinho. Preciso aprender a subiar, porque até agora eu só sei fazer isso, ó. Uma aposta é esperar também pra começar a dominação mundial dos millennials. Isso vai ficar como meta pro ano que vem também. Mas também vai ser só essa. Eu preciso ajudar a popularizar a arte dos fantôchos no Brasil. Gente, quem falou isso? Ah, eu esqueci de outra também, que é muito importante. Eu acho que esse vídeo poderia ter mil likes. Eu quero dinheiro para me divertir. Um milhão de dólares. Ah, mas vai ser esse ano que eu vou sequestrar um punk. Parar de escrever as coisas no papel higiênico. Paz mundial. Eu preciso comprar mais cruzinhas. Mas eu também preciso gastar menos dinheiro com cruzinhas. Tá, mas vão ser só essas metas. Eu preciso doar sangue. Mas antes, eu preciso perder o meu medo de agulha. Passar menos tempo no banho. Tem que pagar minha conta de celular. Tomar o próximo. Eu preciso doar sangue, mas eu não vou conseguir pincar a agulha. Eu preciso comer mais frutas. Mais frutas. Aquela minha tia-avó que eu nunca respondi no WhatsApp. Eu preciso comprar pasta de dente infantil, que é mais gostosa. Viajar, sequestrar o Pug. Eu preciso parar de tomar tanto café também. Mas fora isso, eu não vou fazer nenhuma meta não.